Espartinho Fato tudo por você, quero te fazer feliz Pena que você não vê, seu coração cegou Ele já não te quer mais, seu pensamento vai atrás De quem te desprezou, esquece ele que eu te dou o amor Não é tão fácil assim, arrancar ele de mim Não basta só querer O coração tem que morrer, pra outro amor nascer Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré, quando o coração não quer Ninguém pode remar Remar contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Faço tudo por você, quero te fazer feliz Pena que você não vê, seu coração cegou Ele já não te quer mais, seu pensamento vai atrás De quem te desprezou, esquece ele que eu te dou o amor Não, não é tão fácil assim, arrancar ele de mim Não basta só querer O coração tem que morrer, pra outro amor nascer Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré Não te dou meu amor, se o coração não quer Quando o coração não quer, ninguém pode remar Remar contra a maré Seu coração não quer Não quer